Olá, coleguinha! Tudo bem? Nesse vídeo aqui, temos um triângulo retângulo. Isso, considere o triângulo retângulo abaixo. Beleza? Temos aqui a medida desses três lados. Isso. Sabendo que aqui são os catetos, aqui, como temos um ângulo de 90 graus, esse lado aqui é a hipotenusa. Só que o que temos aqui na hipotenusa? O x raiz quadrada de 2. E temos que encontrar o valor desse x. E aí, você sabe encontrar, nesse caso aqui, esse valor desconhecido, o valor desse x? Antes de eu resolver, peço para você deixar o seu like em 3, 2, 1. Deixe o like aí. Agora vem comigo. Bom, vamos lá. Vamos aplicar aqui, nesse triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, dessa forma, vamos lá. A hipotenusa é x raiz quadrada de 2. Então, fica x raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui, mede 3 e aqui mede 3. Então, fica 3 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Aqui, temos x raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Tanto esse fator x quanto esse fator raiz quadrada de 2 estão elevados ao quadrado. Aplicando aqui, a distributiva vai ficar x elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 a raiz quadrada de 2 elevada ao quadrado. Certinho? Então, dessa forma, temos aqui 3 elevado ao quadrado, 9 mais 3 elevado ao quadrado, 9. Aqui fica x elevado ao quadrado raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Temos uma raiz quadrada elevada ao quadrado. Nesse caso, como o índice da raiz é igual a 2, que é igual ao expoente aqui que está elevando essa raiz, então, podemos cortar essa raiz com o expoente sobrando apenas o radicano. Então, fica vezes 2. Isso é igual a 9 mais 9, 18. Beleza! Ficando aqui, esse 2 que está multiplicando o x elevado ao quadrado podemos passar dividindo. ficando aqui, x elevado ao quadrado igual a 18 dividido por 2. x elevado ao quadrado é igual a 18 dividido por 2, 9. Certo? Tirando aqui, a raiz quadrada fica x igual a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, x é igual a 3. Beleza! Encontramos o valor de x. Então, dessa forma, podemos marcar o item C. x igual a 3. Se x é igual a 3, logicamente, esse lado aqui, a hipotenusa, é igual a 3 raiz quadrada de 2. Certinho? Então, é isso aí. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixe aqui o seu like. Um forte abraço. Valeu! E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!